Oi pessoal, meu nome é Marcele, dona do criatório Marfetti e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês alguns dos meus gerbis que tem o nome baseado no livro Fogo e Sangue, também conhecido da série Casa do Dragão. Então, vou mostrar pra vocês as nossas crianças, não vou falar nada com sotaque de inglês, que é o nome correto deles e tudo mais, não. Vou falar do meu jeito, quem leu o livro vai entender muito mais, quem só viu a série vai pegar algumas referências, mas vai ser bem bacana. Bora pro vídeo? Começando com a primeira, é a Meraxis, que é esta menininha aqui, é a Meraxis. Meraxis, ela é o dragão da rainha Rhaen Stargerian, irmã e rainha do rei Aegon, o Conquistador. Então, por isso que ela tem o nome de Meraxis. A segunda é a nossa Asa Prata, que é a minha menininha. Ela é a dragão da rainha Alyssane, esposa do rei Jhaerys, aquele senhorzinho que aparece no começo da série. É ele, e é a Asa Prata, é a dragão da rainha Alyssane. Então, por isso que ela ganhou esse nome. Muita pessoa não conhece, porque aparece mais no livro e não na série, tá? É essa princesinha aqui. O terceiro é o nosso menininho, Maegor, o Cruel, filho do rei Aegon, o Conquistador, com a rainha Vicenia. O nome já fala que ele era Cruel, mas esse menininho não tem nada de Cruel. É só porque ele tem uma cara de sério, então ele virou o Maegor. Nossa quarta menininha é a Daenerys. Mas, Marcele, Daenerys não aparece em Casa do Dragão. E é verdade, essa Daenerys aqui é uma das filhas da rainha Alyssane com o rei Jhaerys. Então, ela é sim, de fogo e sangue. E olha que menina maravilhosa que ela é, gente. Agora, já perdi as contas de quantos foram. Essa daqui é a Rhaenyra Targaryen. Uma das menininhas mais especiais da Casa Targaryen. E ela é uma menininha especial. Então, por isso ela recebeu esse nomezinho. Ela é de uma genética maravilhosa. E de uma cor maravilhosa. Vamos falar a verdade, né, gente? Então, essa é a Rhaenyra. Agora, mais um menininho. Esse aqui é o Viserys. Muito importante, né? O rei Viserys, pra quem viu a série, pra quem leu o livro. Né? Nosso menininho lindo. Não podia ser menos do que um rei. Então, por isso que ele recebeu esse nome. Eu, particularmente, acho um nome muito bonito. Então, esse é o Viserys Targaryen. Agora, mais uma menininha. Essa daqui é a Veiga. Veiga, ela é a dragão da rainha Vicenia, irmã do rei Aegon Conquistador. Do mesmo jeito que a Meraxis é a dragão da Rhaenys, que é a irmã da Vicenia. Então, por isso que ela ganhou esse nome. E a Veiga aparece muito também na série. Então, por isso que ela tem esse nomezinho. Voltamos com mais uma menininha. E essa daqui é a Cyrax. É a princesinha. Ela é a dragão da princesa Rhaenyra. Então, muitos dos nossos jibis têm nome de dragão da série. E não só dos personagens da série. E a Cyrax tá aqui pra mostrar isso. E o último, é um menininho. É o Daemon Targaryen, pessoal. É esse carinha aqui. Por enquanto, ele é o último. Vai chegar mais. E vão ter mais personagens pra gente estar colocando o nomezinho deles. Mas, por último, é esse lindo menininho, jovenzinho, Daemon. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Temos outros animais com outros nomes de personagens. Então, se vocês gostam desse tipo de vídeo, mostrando nossos animais, nomes, de onde vem, deixa aqui o seu like, comenta se vocês querem mais vídeos assim. E compartilhe com os amigos que também gostam do mundo de Game of Thrones. Então, é isso, pessoal. Tchau. Tchau.